Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estou muito feliz que finalmente liberou aqui Super Mario Maker 2 Esse aqui é o nosso primeiro vídeo no canal, primeiro de muitos, primeiro de muitos vídeos De Super Mario Maker 2, estou muito empolgado para a Nintendo Wii U Ou Wii U, Nintendo Wii U, Nintendo Switch É, costumo, costumo jogar muito o Nintendo Wii U Vamos primeiro para o Story Mode, vamos ver como é que está o Story Mode Vamos dar uma volta aqui primeiro por todo o jogo Opa, já tem animaçãozinha, show Não foi fácil, finalmente terminamos o castelo Nós não poderíamos ter finalizado isso sem o Chef Precisa Peach O que deixou aqui o... o Reset Rock... deitado aqui por perto... não fui eu, Chef Tenho certeza? É um cachorro, ué, não é da minha casa, não tem cachorro Cachorro esquisito, parece um botão Nooo, ah, ele apertou o botão Hahahaha, muito bom cara, é um botão que tem para você zerar tudo lá na hora da construção Então, eu não entendo o Wii U, não é da minha casa, é um botão que tem para você zerar tudo lá na hora da construção Hahahaha, muito bom Não consigo acreditar, temos que revazer o castelo da Princesa Peach Só temos que coletar moedas para poder refazer o castelo e ter um orçamento Com essa ajuda nós podemos fazer algo melhor do que foi feito antes Task Master, tá bom Vamos ver esse carinha aqui, o que ele tem a dizer para gente Ah, podemos completar missões ao redor do mundo Não temos que ter a perder, verifique Verifique os trabalhos que se chamam de Goomba Lover A maioria desses clientes não usam os nomes reais Eu não faço muitas perguntas Para poder coletar as moedas, vamos lá então 100 moedas primeiro, Goomba Lover Vamos lá, essa aqui é a nossa primeira fase, vamos nessa Take care of that Vamos lá, tome cuidado lá Downhill Battle Goomba Lover Então vamos lá, começamos a mexer aqui já no Story Mode Eu já comecei pegando aqui um cogumelo E eu já realmente não sei mais como joga esse jogo E eu já comecei morrendo, esse aqui é um cara que realmente não sabe jogar Mario, pera ai, não é de novo A gente tem nada de jogar Mario Vou pegar aqui o cogumelo Atira outro, atira outro Isso eu queria fazer, eu não sabia como eu fazia mais pô Eu não jogo Mario há muito tempo Nem tenho Wii mais aqui Eu dei meu Wii U Wii U era sensacional né Vamos ver se entra aqui Não entra Opa, entramos no cano Estamos aqui no modo história de Show Vamos pegar uns negocinho aqui Opa Opa Nada demais aqui por enquanto Vamos ver esses Gombos aqui De cabelinho Com esse cabelinho Pô Pô Como é que chega lá? Não tem como chegar lá Pera ai A cidade vai chegar por aqui É Acho que vai deixar isso pra lá Eu tenho que pegar aquela moedinha lá Depois eu vou tirar o complexo Primeira fase, show de bola Oh yeah Mario time Mario time Cara, primeira fase que muito maneiro Passei só pra gente poder passar e ver o que vai acontecer Na verdade, depois a gente volta pra tentar pegar as moedas todas Vou ter duas moedas Meu pagamento é de 100 Eu quero saber o que vai acontecer Eu quero saber o que vai acontecer Eu quero saber o que vai acontecer Let's lay this foundation Sim, vamos fazer a fundação então Consegui umas moedas Consegui umas moedas Tá, eu sei Ok, choose foundation Ok, foundation Eu tenho 100 moedas Então primeiro eu estou só vendo Assim Eu estou só vendo o que vai acontecer agora no jogo Porque é um novo jogo Estamos vendo o que vai rolar A gente vai fazer a fundação com 100 moedinhas Ah, maneiro 0% Tá bom Eu posso jogar quantas vezes eu quiser Tá bom Eu posso jogar quantas vezes eu quiser Vamos jogar de novo Ah, interessante Eu não vou ser pago de novo Mas eu posso jogar de novo se eu quiser E eu posso pegar quantas vezes eu quiser Vamos jogar de novo aqui Eu quero fazer o seguinte Have fun Mas eu quero fazer um teste na verdade Eu estou entrando para ver se eu consigo sair agora Vamos ver Give it up Give it up Tá, desisti Mas se eu perco vida ou não? 5 vidas acho que eu não perco não Deixa eu ver Se eu desisti Mamma mia Mamma mia Haha, demais Demais Tá, vamos para o próximo agora Então On Off Switch Research Expedition Então Pagamentos são 100 moedas É um nível fácil Good luck Tá bom, vamos lá Essa aqui é a nossa segunda missão On Off Switch Research Expedition Caraca A fase é o que? Isso aqui é Nintendinho? Ah, maneiro Caraca Isso aqui é Nintendinho Ah, o Atari Isso aqui Tem que voltar Bom, pronto Isso aqui era Atari Não pode Já comecei me ferrando de novo Vou travar o cara Deixa ele travadinho ali dentro ali Para ele não me morder Tchau Pronto Que belezinha Ah, é fácil Realmente é fácil O negócio é fase assim Divertida Perdi uma vida Ah, tem que fazer isso aqui 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 Eu acho Eu acho Aí, 10 Show Vamos ver o que vai acontecer Eu não faço uma ideia Vamos ver o que vai acontecer Ah, droga Perdi Ah, de novo De novo Como que eu passo desse carinha aqui Acho que não dá para sair Acho que não dá para sair Acho que é só isso mesmo Ah, eu saquei Eu tenho que pegar a estrelinha e sair e vazar Beleza, tudo bem Quatro vidas Mas é fácil Esse aqui é nível fácil Não é difícil não Eu tenho que entender o que acontece Tá, vamos lá Como que eu pego Eu queria saber como que eu pego essa vidinha aqui Deixa assim Ah, já sei Só vem duas né Aí pô Mais uma vida, vem mais uma Vem mais uma Mais uma vidinha Vem mais uma Pô, não vai vir não Só duas né Tudo bem Pronto Deixa ele subindo aí Pronto, vamo aqui Aqui eu entendi Eu tenho que pegar essa estrela Entrar de volta no cano E sair vazado Vamo lá Eu fiz do jeito mais fácil agora Show de bola Pera Aqui tem que analisar sempre as paradas antes de fazer qualquer coisa Pronto Pronto Cara Que jogo irado Esse jogo aqui realmente é muito irado Vamo lá Droga 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 Yes Terminei mais uma fase Show de bola Quanto eu ganhei Pô Peguei uma Aí 10 vidas 10 vidas É uma coisa respeitável 10 vidinhas 53 moedas E ganhei 100 E ganhei 100 Quer dizer O pagamento foi 100 E coletei 53 1% 1% só do castelo Que eu já completei Caraca Que irado Vamo mais Vamo fazer mais aqui Hello 3D world Hello 3D world Ah Caraca Vamo ver aqui Vamo conhecer a fase do mundo 3D Isso eu queria ver Que irado Que irado Have fun Se de vida Caraca 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 Que fase linda Cara Que fase linda Caraca Caraca Posso subir aqui Ainda pegou um cogumelo Ah Que irado Pera aí Eu nunca joguei muito o Mario 3D não Eu tinha o Nintendo Wii U Mas eu não jogava ele não Putz Dei mole aqui Consigo quebrar não? Toma Tô Chatão Como que eu faço pra... Não, não consigo assim Aí eu tô abusando também Não, ali eu não vou conseguir desse jeito também Toma, cacete Não, assim também eu não vou conseguir Pera aí Realmente eu não sei como eu faço pra conseguir aquele... Tem umas patinhas aqui, dá pra subir por aqui? É, tem umas coisas que eu tenho que aprender Eu não sei como funciona a mecânica de algumas coisas Por exemplo, se aqui eu consigo entrar aqui em baixo? Eu não sei Caraca, é um quadradão Que irado Toma Ah, se eu for esse grandão aqui eu consigo fazer umas coisas né Interessante, pera aí Não, mas aqui eu vou morrer se eu fizer isso Não, mas eu não consigo Eu tenho que fazer de outro jeito, pera aí Aquela moedinha ali não sei como pega não Ali eu vou morrer com certeza Toma Toma Opa, peguei um sininho Eu sou um gato Ah, ali eu sou um gato agora Pera aí Ah, eu tenho esse golpe aqui Ah, cara, maneiro Eu acho que eu já joguei com essa roupa do Mario Há um tempo atrás Ah, então é isso aqui mesmo Ah, eu já descobri como que eu vou pegar isso Não posso se estressar aí Que show é Com a roupinha de gato Como é que eu vi umas patinhas ali Eu não sabia como que eu ia pegar Pronto, descobri Que irado Que irado Caraca Que maneiro Cara, ele faz tudo que o outro faz também 300 segundos que eu tenho Pera, não é uma pressa não Tô apreciando aqui o jogo, cara Tô apreciando a vista É um 3D Eu não conhecia Ah, dá esse golpe Toma Vou pular pra baixo O cara Aeee Pera aí Será que eu consigo me agarrar aqui? Deixa eu voltar Eu não sei se eu consigo me agarrar nessa lateral aqui Vamos testar aqui, pera aí Ah, ele se agarra Show Então eu vou A sabota pro lado É, cara Eu não conheço os mecânicos do Mago Toma Ah, pera, de novo É que ele vai sumir com tudo, né Hum, acho que eu vou acabar morrendo eles Eu não vou pegar tantas moedinhas Espera aí Corri Haha Eu sabia que ia morrer Eu sabia que ia morrer Pô Deixa eu ver qual é Vou tentar de novo Pera aí Acho que eu vou morrer 4 vidas só que eu tenho Ah, mas eu tô sem a roupinha Pô, acho que eu acho De repente eu vou conseguir pegar a roupinha de novo Caraca, mas é maneiro, cara Sai, zangão Calma aí Por que eu tô aprendendo essas mecânicas ainda aqui Ah, parada Chateada Ah, chateada outra Por que eu tô aprendendo essas mecânicas ainda Então às vezes eu tenho que morrer mesmo Normal, pô Pera aí Vamos tentar aqui de novo É porque esse aqui não funciona muito bem aqui não Eu tenho que jogar só até ali, ó Ah, eu tinha me agarrado lá Putz Entendi como funciona Entendi como funciona É porque eu não sabia essa mecânica do gato aí Eu não tava muito ligado Hello Big Bro Tá bom Tá, eu posso ter assistência pra ser das partes Mas não preciso não, pô Não preciso de assistência pra ser das partes Que é isso Não preciso não Tá fácil, pô Acho que eu sou o quê? É porque eu tenho que entender a mecânica do negócio Como funciona E a distância E os comandos, né? Porque você tem que botar pro lado pra ele se agarrar Tipo assim Morri de novo Não pode pular Ele se agarrar sozinho Eita Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair Quer dizer Eu vou ganhar essa fase logo Pra poder Não perder as vidas aqui Eu não sei se... E depois eu volto ali nessas fases E venho pegando a grana de novo Quero conhecer as primeiras fases todas aqui Essa roupa de gato acho que vai ser Pode ser útil lá pra frente Cara, muito show Gostei demais Essa fase aqui é lindassa Eu não conhecia assim O jogo 3D do Mario não Sai É pra sentineto Tudo bem Ae Pô Show de bola Ganha uma vida Ganha vida Não é porque achei que ia vida por fase né? Caraca Sensacional É um nível fácil, tudo bem Vamos combinar Ah nível fácil, muito bem Nível fácil, mas pô Tá valendo, velho Tá valendo Ganhei 100 E coletei 48 Muito bom Caraca Muito bom Super Mario Maker 2 Bom, não chegamos na fase ainda de construir nada De mexer nada Futucar nada Nem de usar a tela Quando for usar a tela tem que usar o joystick mesmo Porque Ou eu gravo ou eu uso a tela Os dois não dá pra fazer Acho que não inventaram ainda Não, vamos mais uma fase aqui pô Ok Got some jobs For your man But first Hummm Another word Of advice from test Ok Talk to the chief We never completed part of the castle Ah, ele pode ter uma coisa nova pra Now back to work You want jobs I got jobs Tá bom Vamos conversar com o chefe mesmo Vamos conversar com o chefe então Ah, a fundação está pronta Rock solid Rock solid Vai ser feito de rocha sólida Ok Let's discuss the rebuilding É claro Claro Vamos restartar a construção Que isso cara 400 Vocês estão explorando Não Não Tá bom Eu vou lá falar com o taskmaster Vamos lá fazer dois Pô, 400 que você precisa cara Vocês estão Me explorando Under the angry sun Ó, essa aqui já é um pouco mais difícil 150 moedinhas Vamos restartar Take care of that Ok Deixa comigo Deixa comigo Como se fosse o magic de Super Mario Maker Under the angry sun Quando eu vi o angry sun eu sabia que ia ter esse sol malvadão Nervosão Ele é do Super Mario 3 né? Do... Ah, maneiro! É que eu tenho que lembrar dos comandos também Não lembro de comando aqui, pô! Não está difícil por enquanto não Putz! O que que eu tava falando aí que não é tão difícil por enquanto? Eu já caguei aqui! Putz! Caguei de novo! Ah, se eu tivesse com aquele carinha né? Eu pulava! Olha o super gomba aqui! Caraca, eles liberam 2 gombinhas! Deixa eu pegar essa aqui de novo! Meu Deus do céu! Peguei 3 então, mas perdi o meu helicóptero! Show! Eu passei de fase! Eu ganhei quanto? Eu quero moedinha pelo tempo! Ué, aqui não tem moedinha pelo tempo não? Caraca, divida moedinha pelo tempo! Cara, todo o Super Mario da moedinha pelo tempo! Ó, game 150! Posso, como é a minha fundação do castelo aqui, vamos construir essa bagaça logo! Que era a princesa feliz! 3% cara! Não, vamo lá! Quero ver o que vai acontecer! Não, vamo aqui no 400 né? Sure! Claro! Aí meu filho! Ok! Let's get building! É, vai trabalhando aí pô! Vai trabalhando aí pô! Vocês estão de brincadeira comigo! Ah, seu! Tem que ter mais jobs! Vocês querem me explorar! Vocês estão de mais trabalho! Ok! Deixa comigo! Deixa comigo! Você pode flippar! Você pode flippar o trabalho com LR! Ok! Tudo bem! Eu entendi! Eu posso voltar pra cá se eu não completei! Hum! Interessante! Então vamo lá! Boa sorte! Boa sorte, Big Red! Cara! Que jogo sensacional! Muito bom! Muito bom mesmo! Não, sem zoeira! Ó! Super Mario World! Vamo nessa aqui logo! Vamo nessa portinha! Esse é programático! Pera aí! Que engraçado né? Super Nintendo não parecia tão... Não parecia tão assim né? Tudo bem! Super Nintendo não parecia tão pixelado, vamos dizer assim! Aqui parece bem quadriculadinho assim! Tô reclamando não porque eu gosto de Minecraft! E onde é que chegou! E aí, tá certo? E aí? Fica玩endo que eu fui embora! Samu, deixa eu compartilhar vídeo lá! Ok, so far so good. O que que eu tenho que fazer aqui? Não estou entendendo. Pera aí, talvez eu tenha que voltar. Será que eu tenho que voltar por essa porta? Pera aí, talvez eu tenha que voltar por essa porta. Ah tá, eu tenho que voltar por aqui, já saquei, já saquei. Eu tenho que voltar por aqui, entrar aqui, pegar o P. Se eu voltar aqui, pera aí, eu vou voltar com o P aqui? Sim, é isso aí. Eu vou cuspir o P aqui, ó. Esse bicho é muito esquisito, cara. Pronto. É isso que eu tinha que fazer. Eu saquei. Pronto. Metade da fase já foi. Vamos lá. Aqui tem sempre as lógicas, tem sempre as lógicas da vida. Que loucura. Dá um negócio na tela, né? Eu acho que não tinha que fazer isso aqui não. Acho que eu vou me arrepender de ter usado esse P, eu não sei. Eu acho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, tudo bem. Mas esse aqui vira, vira... Tá, vamos lá de novo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não pode deixar ele engolir, Cacilda. Não pode deixar ele engolir, Cacilda. Ah, tinha outra aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Pronto, peguei o P. Vamos ver se é isso aqui. Pronto. Eu imaginei que tivesse alguma coisa aqui. Vamos lá. Vai voltar de novo. Pronto. Então, agora é o seguinte. Pela porta eu entrei. Então vamos pegar esse P aqui, aqui, agora. Ué, esquisito, hein? Fala, eu já fui. Por que que ele me dá esse P aqui também, né? Deve ter alguma paradinha aqui pra gente poder... Só não sei onde tá a paradinha. Ah, tá ali, ó. Ah, já saquei, já saquei. Pera aí, tudo bem. Hehe, aqui é nossa, é complexo, galera. Aqui tem que ficar legal. Aqui tem vários truques. Pera aí, vamos entrar aqui de novo. Então a gente pode fazer assim de novo, ó. Não tem problema. Hum, deixa eu me ferrei. Opa, cheguei no final. Uou! Mas eu podia estar na outra portinha ali, eu já vi ali. Podia talvez completar ela 100% do negócio. Mas tá bom, passamos nessa fase aqui. Show de bola. Beleza, que importante também. Pra ganhar quantos? 150. Depois nós vamos ter que voltar aqui nas fases e vamos ter que ir completando as missões todas. 100% das fases, mas tudo bem. Ah, mas não é tão difícil isso aqui não. Aqui é tranquilo. Tem uma sequência ali que a gente tem que fazer pra entrar nas portinhas, né? Vamos mais uma aqui, vamos mais uma. Esse vídeo tá ficando gigante já, mas vamos mais uma aqui e a última. Vamos completar aqui as 6 primeiras da tela. Depois a gente vai de novo. Essa aqui e aqui. Dificuldade 3. Aí começa a ficar muito minha praia, né? Porque eu já sou ruim. Underground Coin Collection. Vamos lá. Por que ele está peidando esse peido? Entrei na porta. Não sei. O cara tá de vidro, cara. Caraca, é tipo... Super Mario 1. Só que de vidro. Caraca, que maneiro. Gostei, ficou bonito, pô. Esse cano vai pra onde? Esse cano vai pro final da fase? Eu tenho que coletar moedas, eu acho. Pera aí. Caraca. 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 Nossa, eu não ganhei como perdi. Esse bicho não dá pra você matar não. Pelo menos ele fica pulando parece uma borracha. Ah, eu tenho que coletar 30 moedas nessa fase. 30? Eu só vou sair da fase quando eu coletar 30 moedas, cara. Você tá ligado nisso? É 30 moedas. Eu só vou sair quando eu coletar as 30. Sai. Quer dizer, tem uma fase. Na verdade a fase só deve ter 30 moedas mesmo. Não deve ter mais do que isso. Esse aqui é o lance. O saquinho então agora, pera aí. Caraca, então só vale... Ah, interessante. Mas... Toma. Esses gombas são mole. Aqueles lá que ficam voando é mais difícil. Então vamos lá, próximo. Eu fui nessa e já fui nessa. Vamos nessa aqui agora. Olha, 14 moedas eu já peguei. Aí ele vai me liberar lá. Ah, o copa. Eu acho que não foi uma boa ideia eu fazer isso. Putz grila, dei mole. Eu tava putz. Fiquei assustado com o casco rolando por aí. Caraca, essa aqui é mais complicadinha. Não, é que é difícil, mano. Não, eu não quero ajuda de nada. Deixa aqui que eu vou me virar. Não quero ajuda de nada, pô. Fica relax. Fica relax aí. Eu vou nessa aqui, ó. Essa aqui tem uns copos mais dificinhos. Eles ficam se mexendo aqui. Parece umas... As capivara doente. Toma, pronto. Faz assim também, é simples, pô. O cara tá perturbando. A gente vai ali e dá uma cabeçada aqui. E aí ele volta. Pronto. 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 Aqui já peguei. Vamos ver essa aqui. Essa aqui também deve ser difícil, cara. Porque ele tá subindo... Ah, não. Onde você vai aparecer? Ah, tá vendo a fumacinha ali. Agora tem duas ninjas. Meu Deus do céu. Como é que ela aparece aqui? Não. Ah, vai te catar. Dane-se. Agora tem duas, caceta. Vem, vem, vem. Pode vir. Pronto. Tchau pra você. Essa aqui foi a mais fácil de todas. A mais fácil dos Gomba. Os Gomba... Os Copa-Tropa são chatos. Os caras ficam se mexendo. Ficam pulando. Caraca, essa aqui eu caguei. Ah, dá pra sair por cima também, cara. Essa aqui eu caguei duas vezes. Essa aqui eu caguei duas vezes. Eu não sabia que dava pra passar por cima do mapa. Mas dá bom. Por cima da tela. Agora a última aqui pra poder fechar. Aqui deve ter seis também. Aqui deve ter sete moedinhas. Isso aí, sete moedinhas. Mas dá pra gente detonar os copos aqui. Não vou inventar moda, né? Vamos aqui pegar as moedas e vamos nessa. Vamos fazer o fácil. Vamos jogar fácil aqui. Vamos jogar fácil. Pronto. Agora sim. Posso ir lá pra minha bandeirada. Tchau. Tchau. Uou, foi. Fácil também. Difícil não. Vamos tentar aqui. Pontinho. Daquele jeito que só a gente sabe. Dez moedinhas e show. Trinta. Mais uma fase detonada. Pra fechar aqui as seis da tela. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. E vai ter mais vídeo aí de Super Mario Maker. Galera, se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Obrigada pela sua audiência. Tamo direto aqui com Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch. Cara, sensacional. E é o seguinte, hein. Você que tá vendo esse vídeo aqui. Não esquece de... Ó, se você fez alguma fase. Ou quer que eu jogue alguma fase. Fase super difícil eu não vou jogar. Porque eu não gosto aquelas fases que você fica duas horas jogando. Eu gosto de fases pra me divertir de peças assim. Isso aqui também dá muito fácil. Mas tá bom. Eu gosto assim. Não gosto de negócio muito de expert. Difícil. Mestre. Não. Eu gosto de coisas pra se divertir. Então me manda aí. Eu acho que... Deve ter como, né. Eu não vi ali também. Mas se você quiser que eu jogue alguma fase. É só me mandar. Falou? Agradeço muito sua audiência. Um abraço no próximo vídeo. Ah, me siga nos redes sociais. Valeu. Fui. Tchau.